O Carlinhos está em férias aqui no Brasil, todos sabem que ele foi um dos integrantes que mais ficou no quarteto e, com autorização do nosso diretor musical, nós convidamos o Carlinhos a participar conosco hoje com essas músicas que queremos fazer. Não sabemos quando que ele vai voltar. Eu quero, e vamos agradecer também a presença do irmão Marcos Nicoté, que também participou conosco, a lá atrás, ele é esposa, com o quarteto da cruzada. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Névit. Ó Senhor, ó Senhor, soberano e santo és, ó Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, soberano e santo és, ó Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Prostados em Deus, a nossa adoração grande és, Santo Deus e Rei é Senhor. Amém. 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 Os presentes vão chegando. Os amigos celebrando. Además. Pois nasceu o Rei da paz. O São Salvador que a um mundo traz. Ai, os beijos do Senhor, cada hora é santo É Natal, é Natal Jesus Cristo, já no céu Glória a Deus do Senhor Umas novas, ele traz É Natal, é Natal É Natal, é Natal O Natal está chegando Tintom, tintom, tintom Ele está nos convidando Tintom, tintom Ao olhar as estrelas de luz E ela vê o Rei Jesus Pois este é o verdadeiro Espírito do Natal É 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 Natal